O CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, confirmou que uma pane seca foi responsável pela queda de uma aeronave de pequeno porte em Rio Preto. Segundo informações do CENIPA, o próximo passo das investigações é apurar o que teria causado a falta de combustível na aeronave. Não há um prazo definido para a conclusão do laudo. O acidente foi no dia 9 de outubro do ano passado. O avião saiu de Tangará da Serra, no Mato Grosso, e iria pousar no aeroporto da cidade, quando caiu de bico na piscina de uma casa, no Jardim Alto Rio Preto. O piloto e empresário William Sacker e os dois passageiros, o empresário Kaique Calciolato e o médico Alisson Lima dos Santos Verciano, morreram no local.